8 horas, pronto. Agora já deu 8 e 1, não tem jeito. Boa noite. Boa noite, galera que já está aí no YouTube assistindo. Boa noite, pessoal do Zoom. Nós estamos juntos mais uma vez, hoje, com muitas novidades, com muitas informações. E eu vou, primeiro, porque como são 8 horas e 1 minuto, eu vou primeiro fazer os preâmbulos de sempre e aí deixo para informar as mudanças depois do preâmbulo, porque é o tempo que vai chegando mais gente, ok? Bom, nós estamos fazendo um estudo bíblico, finalizamos o Evangelho de Mateus, já acabou. Hoje nós vamos começar pelo Evangelho de Marcos e estamos estudando episódio a episódio bíblico. Vamos caminhar até onde o Senhor nos permitir. Enquanto nós fazemos esse estudo, você pode fazer perguntas a qualquer momento, tanto pelo chat do YouTube, quanto pelo chat do Zoom, ou você pode abrir o microfone a qualquer momento e fazer qualquer pergunta que você quiser. É só me interromper e eu não vou ficar chateado com você. Muito pelo contrário. Vou ficar feliz de ver que você está querendo aprender mais a respeito das coisas do reino. Então, faça a pergunta a qualquer hora, a qualquer momento. e nós estamos com todos os estudos gravados no nosso canal CCR Salvador, que está disponível lá para quem ainda não assistiu os vídeos anteriores. Ok? Bom, vamos... Eu vou deixar para orar quando efetivamente começar a reunião, né? Mas eu quero falar para vocês das mudanças que eu quero fazer no nosso estudo a partir de hoje. Nós vamos fazer algumas mudanças, gente. E eu queria que vocês analisassem junto comigo se essas mudanças serão para melhor ou para pior. Se for para pior, não tem problema. A gente volta atrás e muda de novo. Ok? Mas se for para melhor, a gente continua do jeito que a gente vai fazer. Mas antes de falar dessa mudança, deixa eu falar só mais uma coisa que eu lembrei, que aí a gente dá mais tempo ainda para falar das outras coisas, que é o seguinte. Como hoje nós estamos estudando o capítulo de Marcos, o capítulo que é o Evangelho de Marcos, você lembra que nós temos quatro evangelhos e que esses quatro evangelhos, eles são o relato da mesma história, que é a história de Jesus, o nascimento, vida, morte e ressurreição, né? Só que esses quatro evangelhos, eles têm diferenças entre si. Ok? Tanto diferença no sentido de contar o mesmo episódio de uma forma diferente. Tanto diferente também em relação a quando conta esse episódio. Em alguns momentos, alguns diriam até que são contraditórios. E também diferente, porque tem episódios que tem um e não tem no outro. Então, nós vamos trabalhar com essas três peculiaridades a partir do Evangelho de Marcos, seguindo por Lucas e João. Ok? Deu para entender? À medida que nós formos caminhando por Marcos, Lucas e João, nós vamos ter esses três, essas três situações para a gente digerir, que vocês acabaram de ouvir agora. E aí, como é que nós vamos proceder com essas situações? Nós vamos proceder da seguinte maneira. Os episódios que já foram ditos em Mateus, nós não vamos dizer mais. Nós vamos pular eles. Ok? Mas eu vou fazer questão de passear com eles, por eles com vocês, para que vocês vejam que a gente pulou. Então, nós vamos pular os repetidos. A segunda situação é, a não ser que esses repetidos tenham diferenças relevantes, como, por exemplo, essas tais possíveis contradições, como eu acabei de dizer. Então, todos os episódios que se repetirem e que for relevante, nós vamos fazer. Mas isso nós vamos fazer no final. Porque, primeiro, nós vamos caminhar no terceiro caso, que são os episódios que não constam em Mateus. Aí, quando você lê esses episódios que não constam em Mateus, você vai dizer, espera aí, Samuel, mas consta em Lucas, consta em João. Mas aí não tem problema. Porque, quando a gente chegar em Lucas, a gente também não vai ler eles, ok? A gente vai ler agora, porque eles só não constam em Mateus. Deu para entender até aqui? Pronto. Então, nós vamos prosseguir com isso. E aí, veja, de todos os episódios que tem em Marcos, os que não constam em Mateus são aproximadamente dez. Eu estou fazendo um trabalho minucioso com o meu brother Guilherme, ou não o Guilherme e Mateus, que agora estou com dois Guilhermes nessa empreitada aqui. Guilherme e Mateus, na TI, e Guilherme Lima, meu irmão, na assistência teológica. Então, o que acontece? Nós estamos fazendo, gente, um trabalho árduo e minucioso. Você catalogar os textos, que parece que é coisa simples, né? Eu e Guilherme falando, vamos fazer, vamos fazer. Parece que é simples. Não é simples. E nem tem muito material na internet para ajudar a gente com isso, não. Eu vi por incrível que pareça. Então, quando você pega o episódio e você quer garantir que ele não foi dito em Mateus, não necessariamente você consegue ver isso de forma fácil, porque às vezes eles não estão dizendo que estão lá, mas estão de uma outra maneira. Enfim, nós vamos trabalhar em cima desses textos. E estamos trabalhando já, eu e Guilherme, e aí no final do livro, dos prováveis dez episódios, não estou fechando porque a gente não terminou ainda de contabilizar, mas depois dos prováveis dez episódios de Marcos, nós vamos pegar apenas aqueles que se repetem, mas que são polêmicos. Pronto. Então, não vou fazer mais delongas, vamos agora para as mudanças. Gente, eu estou querendo mudar o tempo do nosso estudo para uma hora de duração ao invés de uma hora e meia. Por que, Samuel? Por dois motivos. Então, prestem atenção agora nesses dois motivos que eu vou explicar para vocês e vejam se vocês concordam comigo. O meu técnico de TI já concordou, o meu assessor para assuntos de internet, a minha esposa já concordou, o meu filho já concordou, o Guilherme, eu tentei falar com ele antes da reunião, mas ele vai ouvir agora essa ideia, que é a seguinte. O primeiro motivo pelo qual eu quero mudar para a duração de uma hora ao invés de uma hora e meia é que, cada vez mais que eu me aprofundo nessas questões de conteúdos na internet, eu descubro que, por mais que vocês me ouçam por uma hora e meia e entendam tudo o que eu falei, não é possível a mente humana assimilar muito mais mais do que 40 minutos e uma hora de informação. Isso em qualquer âmbito de ensino, seja empregação, estudo teológico, ou estudo comum da área secular. Vocês vão ouvir na hora e vão compreender. Eu posso falar por três horas, mas o seu cérebro não vai absorver tudo o que foi dito naquele dia, se o conteúdo for muito extenso. Então, se eu falar por uma hora, eu reduzo a quantidade de assuntos, mas você tem uma assimilação maior do que está sendo ensinado. Esse é o primeiro motivo. Se tivesse uma edição instantânea que agora ia fazer e parecia aqueles negocinhos assim, o segundo motivo vem agora. O segundo motivo é que eu percebi com essa experiência do livro de Mateus que nesse horário de uma hora e meia ele é longo para algumas coisas e curto para outras. Vou explicar. Se eu pegar uma hora e meia e for falar de um tema só, é muito tempo. Sobra e a gente fica com o vago. Mas como é uma hora e meia, eu acabo pegando dois, três episódios. E aí, o que é que acontece? Não dá para encaixar eles em uma hora e meia e eu acabo falando superficialmente de três assuntos. e não aprofundo em nenhum deles. Então, o segundo motivo é escolher menos temas para cada noite para que eu consiga me aprofundar mais nele, que é o que eu já vou começar fazendo hoje, inclusive. Eu me aprofundo mais nele, pego outros textos que embasam melhor esse texto. Inclusive, quero tentar fazer o seguinte também, lendo o livro de Marcos, já puxar para a gente adiantar ao nosso lado as referências que tiver em Lucas e João, que façam diferenças em relação a eles, e aí a gente vai pegar um tema só e aprofundar nele, zerar o assunto em todas as esferas e pelo menos a gente em menos tempo se aprofundou mais num assunto só. Um ou dois no máximo, dependendo que às vezes tem um ou dois assuntos. Se forem três, serão porque serão muito curtos e eu vou conseguir fazer isso dentro de uma hora. Deu para entender? Então, a minha ideia é essa. Eu não sei se hoje nós faremos só por uma hora ainda. Por quê? Porque vocês estão vendo que eu estou gastando muito tempo dando essas explicações. Então, hoje eu vou começar, muito embora, quando eu começar a falar, eu vou parar em uma hora. Então, na verdade, eu falei errado. Eu não garanto que hoje nós vamos terminar às nove, é isso que eu quis dizer. Mas eu vou falar apenas por uma hora hoje já, ok? Eu vou pregar, eu vou ensinar apenas por uma hora. Pode ser que acabe nove e quinze, nove e vinte, porque eu vou começar não às oito. E nas próximas reuniões nós vamos combinar o seguinte, nosso estudo bíblico vai ser sujênero agora, vai ser ativo. Ele começará sempre às dezenove e cinquenta. Qual a hora do estudo bíblico dezenove e cinquenta, não é oito? Eita, Raíssa, você que tem top igual a mim agora vai sofrer. Ele vai começar às dezenove e cinquenta, gente. O que é que tem? Esse negócio de ficar preso a número é... Precisa se libertar disso. Por que ele será às dezenove e cinquenta? Porque nos primeiros dez minutos eu vou usar para gastar tempo com essas informações. Então, a gente vai entrar no YouTube, eu vou estar dando as informações, atualizando o povo e tal, e oito horas em ponto eu começo o estudo bíblico. Quem gosta de chegar atrasado vai perder. Mas, em tempos de internet, o pessoal vai lá, baixa depois e ouve. Então, eu posso ficar chantageando muito quem chega atrasado. Enfim. Mas, então, os nossos estudos bíblicos começaram sempre às dezenove e cinquenta, com esses preâmbulos chatos, que um monte de gente já cansou de ouvir, e às oito em ponto a gente começa e terminaremos às nove. se por um acaso ao final dessa experiência você dizer não, Samuel, está muito curto, cabe mais a gente conversa. Mas, lembre-se também que é sempre melhor você ficar com um gostinho de quero mais do que você ficar com um gostinho de poxa, hoje falou demais e eu não consigo entender tudo. É sempre melhor. Analisaremos juntos, caminharemos juntos e veremos no que é que dá. Amém, gente? Tudo certo? Todo mundo entendeu tudo, sem dúvidas. Pronto. Então, vamos começar. Vamos orar. Hoje a gente começa efetivamente lá para as oito e quinze, são oito e treze, agora a gente ora e começa. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque é muito bom, Senhor, muito, muito prazeroso estar aqui. Muito prazeroso, Senhor, mergulhar e nos aprofundarmos em tua palavra, nos teus ensinos bíblicos. Quero pedir, Pai, que esses estudos bíblicos estejam transformando a vida dessas pessoas, mas isso eu peço todas as partes. Hoje eu queria te pedir mais, eu sei que os irmãos que estão aqui, eles estão por amor à palavra, mas muitos têm passado dificuldade em suas vidas, muitos têm passado lutas e demandas, muitos têm sofrido com muitas situações e eu queria agora orar por esses irmãos e por essas irmãs, Senhor. Todos aqueles agora que estão passando situações complicadas, estão angustiados, não sabem o que fazer e precisam de respostas. Ah, Senhor, traz respostas. Traz respostas, Senhor, pra esses que te clamam, que te pedem e que pedem que o Senhor os ouça e que o Senhor os responda. o Senhor é soberano, o Senhor faz o que o Senhor quer, na hora que o Senhor quer, nós sabemos disso. Mas o Senhor nos ensinou também que nós podemos orar e pedir e comunicar, Senhor, as nossas necessidades e aquilo que tem afligido a nossa alma. Por isso, Jesus, nós clamamos ao Senhor que todos aqueles que nesse momento estão precisando ouvir a tua voz, que a tua voz ecoe nos seus ouvidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, vamos lá? Marcos, capítulo 1. Primeiro capítulo, primeiro episódio. João Batista prepara o caminho. Tem em Mateus. Fui. Segundo episódio. O batismo e a tentação de Jesus, no versículo 9. Tem em Mateus. Já vimos. Fui. Terceiro episódio. Jesus chama os primeiros discípulos. Também fomos embora. Vou fazer isso. Vou passear pra você não fazer o negócio no facão, não. Você vai ver junto que a gente tá passando por tudo que a gente já viu. Aí, no versículo 14, né? Tem Jesus, chama os primeiros discípulos. Tem em Mateus, tem em Lucas, tem em João. Vamos embora. Opa, chegamos no primeiro episódio que não está no livro de Mateus e Lucas ou em Marcos fala pela primeira vez. Jesus expulsa um espírito imundo. Entendeu como é que vai funcionar a nossa dinâmica? Vamos voando e pousando nos textos que ainda não foram lidos. Bom, então, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículo 21 e leíamos esse texto pra que a gente consiga compreender. Versículo 21. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Presta atenção. Jesus estava numa sinagoga. O que era uma sinagoga? Se você está com a gente no estudo bíblico desde sempre, você vai se lembrar que a sinagoga não era igual ao templo. O templo era o lugar do sacrifício. O templo era o lugar onde os judeuzinhos ficavam no pátio do templo fazendo seus sacrifícios, as conversas a respeito da religião judaica, etc, etc, etc. A sinagoga era nos locais onde os judeus faziam seus cultos no sábado. E elas eram espalhadas, existiam várias, e elas eram espalhadas por vários lugares. Então, eles iam no sábado, eles cantavam, eles abriam as escrituras que era a Torá, eles liam e alguém ia e ensinava a respeito do texto lido. Essa era uma prática dos judeus naquela época. E Jesus entra numa dessas sinagogas, é o que nós estamos lendo aqui agora, ok? Então, Jesus está numa dessas sinagogas aí. Então, quando você lê, não pensa em tempo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino. Opa, Jesus começou a ensinar nessa sinagoga. Porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Olha, isso aqui, você tem que fazer uma pontuação aqui, que é o seguinte. Eita, que o povo deve estar falando. Que hora que você vai falar do diabo, Samuel? Eu vi o seu Instagram hoje lá, só deu satanás pra todo dia direito. calma que a gente vai chegar lá. Quando o versículo 22 diz que ele falava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, gente, isso aqui é muito esquisito, porque os mestres da lei falavam com autoridade. Veja o nome, eles eram os mestres da lei, eles ensinavam com propriedade. Eles ensinavam como quem sabia o que estava ensinando. Então, eu quero que vocês percebam que o que eles viram aqui nesse versículo não era um Jesus falando bonito, era falando com uma carga espiritual que chamava a atenção daqueles que o viam. Essa autoridade, eu entendo que era uma autoridade espiritual, porque se ele dissesse assim, ah, ele não falava como os leigos, porque ele falava como alguém que tinha autoridade, você podia dizer assim, não, ele estava diferenciando porque Jesus era estudado. Não, não, não. Ele foi comparado aqui com os mestres da lei. Então, havia em Jesus uma autoridade transcendente que transcendia a prática e o conhecimento que aqueles mestres da lei já tinham. Então, por aí, você já vê que Jesus vem trazendo uma outra coisa que eles não estavam acostumados. Versículo 23, justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou, opa, alguém perguntaria, Samuel, eu já vi pastor pregando, inclusive, dizendo assim, ah, por quê? Esses povos ficam fazendo culto e o diabo fica indo para o culto, culto não é lugar do diabo, opa, peraí, mas aqui era um culto. Jesus estava pregando e o diabo apareceu, olha como é que o texto começa, justo nesse momento, justo naquele momento, vocês viram onde ele estava? Na sinagoga. Então, não por isto, vocês já me viram descer a madeira e vou descer de novo hoje, em palhaçadas no culto e bob para satanás no culto, mas o que é, é. Não vamos dizer que não é possível que alguém se manifeste num momento de culto, porque é, sim. porque, inclusive, o pregador da noite era Jesus do dia, né? Falando da noite do culto. O pregador do culto era Jesus e, mesmo assim, Satanás se manifestou lá, o diabo se manifestou lá, ok? Então, é possível, sim, que estejamos em culto e que algo desse tipo aconteça. então, já quebra esse paradigma se você acha que culto não é lugar de Satanás. Satanás aparece, Satanás apareceu no momento íntimo de Jesus como pai de jejum deserto e diz que foi mandado pelo Espírito Santo. Você leu isso comigo? Então, baixa a tua bola. Para de querer achar que você é o dono da teologia e que você diz o que Deus faz e o que ele deixou de fazer. Tá certo? desculpa, justo naquele momento na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo gritou o que queres conosco Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és o Santo de Deus. Vamos começar a dar uma passeada nos tópicos que eu lancei. Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas Satanás ou o diabo daqui a pouco eu explico a diferença entre uma coisa e outra ele reconhece publicamente que Jesus era o Santo de Deus. E ele disse eu sei quem você é. Isso é fascinante. Porque Jesus estava pregando o Evangelho. muitos não criam nele. Mas até Satanás sabia com quem ele estava falando. Até Satanás sabia, até os demônios sabiam. Quando Satanás vai ao deserto tentar tirar Jesus do foco é porque ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que era o Filho de Deus, mas que estava em forma de homem, se esvaziou de sua majestade, na minha interpretação, qual foi o pensamento de Satanás, será que ele esvaziado de sua majestade como homem sujeito a todas as paixões eu ganho dele? Vou tentar. Por isso a tentação de Jesus. Satanás tentou, mas não conseguiu. Glória a Deus por isso. Mas os demônios sabiam com quem estavam falando. Aí um dos topos que eu coloquei lá foi o diabo queria evangelizar o que não. Óbvio que não, mas é impossível um ser espiritual maligno chegar diante do Criador de todas as coisas e não reconhecer a sua majestade. E assim ele o fez. E Jesus mandava ele se calar. Grava isso, que daqui a pouco a gente vai chegar lá. Por que Jesus mandava ele se calar? Por que Jesus dizia não saia, pare, cale-se? Vamos continuar. Versículo 25. Cale-se e saia dele. Repreendeu Jesus. Cale-se e saia dele. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam aos outros. Vamos parar no 25. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. você sabe o que significa saiu dele, sacudiu ele violentamente? Possessão maligna. Para você que assistiu o filme de exorcismo e que viu um demônio entrar em uma pessoa, sacudi-la violentamente, jogar ela para lá, jogar ela para cá, saiba que isso tem base bíblica. Que é possível que um demônio exerça tal influência num corpo humano a ponto de fazer com que tais coisas aconteçam. E você vai ter mais exemplos. Você vai ter mais exemplos disso. Eu quero ler para você mais um texto. Está vendo como é bom a gente ficar só no assunto? que eu consigo sem medo de ser feliz, sem medo do tempo ir lá pegar outros textos e ler. Diz assim, em Marcos 9, a gente vai chegar nele, mas eu quero dar uma puxada nele. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram, Marcos 9, capítulo 14, viram uma grande multidão ao redor deles e o mestre da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou a Jesus o que vocês estão discutindo. Um homem veio na multidão e respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Espírito pode, espírito imundo, pode não só sacudir alguém violentamente, como fazer com que tal pessoa fique doente. vocês lembram que eu perguntei isso no Instagram? Eu perguntei assim, é possível bater um papo com o diabo? Vou responder. Em outra, eu perguntei, o diabo pode nos fazer ficar doentes? Nus é muita gente, mas calma que a gente vai chegar lá. Mas, em via de regra, você já sabe que o diabo tem o poder de gerar doenças nas pessoas, porque você está vendo um relato bíblico aqui. Então, você tinha essa dúvida e já está explicado. Onde quer que eu... Um homem, versículo 17, no meio da multidão, respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. É um espírito que o deixou mudo. Onde quer que eu apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que eu expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Vocês viram o que é uma possessão maligna? O espírito pegava e jogava no chão. Esse é o quadro de alguém demônio. Ah, não acredito nessas coisas. Rasga a Bíblia, meu filho. Rasga. E vai ser budista, que você fica o dia inteiro fazendo meditação e não vê... Não tem demônio nenhum. Existe, sim, possessão maligna. Existe, sim, pessoas endemoniadas. E esses demônios, sim, pegam as pessoas e acabam com elas. Joga no chão. Espuma a boca. Então, Samuel, você está me dizendo que quando eu vou lá naquela igreja, que tem lá essa reação do descarrego lá, e que aqueles povos todo estão gritando e tal, que é tudo verdade, eu não disse isso. ter uma premissa como verdade não significa que todo mundo que está fazendo aquilo é verdade. Entende a diferença? Vou dizer uma coisa triste para vocês, mas é a realidade. Há muitos relatos de pessoas contratadas em diversas igrejas para se fingir de endemoniadas, para conseguir adeptos e seguidores. Muitos relatos, infelizmente. Há muita papagaiada, palhaçada e mentira em igrejas evangélicas. Infelizmente, é a realidade. Então, não é porque na Bíblia disse que tal coisa acontece que todas as vezes que você vir isso acontecer, será autêntico. Não, necessariamente. Então, eu quero destrinchar essas duas coisas para vocês. Na verdade, eu vou mais além. Nem naquela época. E nem hoje é comum isso acontecer. É raro. É sério? É sério. É raro. Eu acho que eu consigo contar de dedo as vezes que eu vi um endemoniado e um endemoniado mesmo. Não ando vivendo toda hora, não ando vendo em todo lugar, não ando acontecendo, não ando frequentando os cultos. Então, eu digo para você que há, sim, uma manutenção de ignorância no meio de muitos pastores para que alimente a crença desesperada das pessoas para que elas tenham medo e tendo medo sigam e seguindo dêem dinheiro. Tem, tem muito. Mas não jogue a bacia de água fora com o bebê junto. Tá? Você tira o bebê primeiro, joga a água suja e fica com o bebê. Entende? Essa metáfora. Então, assim, porque essas papagaiadas existem que a gente vai jogar fora os princípios elementares da Bíblia. E esse é um deles. Eu vou terminar de ler esse texto já que a gente começou. Onde quer que eu apanhe, joga no chão e tal. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês e até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Então, eles o trouxeram quando o Espírito viu Jesus e imediatamente causou uma convulsão no menino. Olha, gente, causa convulsão nas pessoas. Você imagina que é uma convulsão. Você sabe, fica imaginando esse menino tendo uma coisa parecida com um ataque epiléptico. Doença. Nós estamos em que versículo? Se pode, tá. Então, eles o trouxeram quando o Espírito viu Jesus e imediatamente causou uma convulsão no menino. Versículo 20. este caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse Espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Satanás tem poder, gente. Demônios tem poder, gente. lançava o menino no fogo e na água exercia um poder maligno de possessão sobre aquele menino. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, disse o homem. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o Espírito imundo, dizendo, Espírito mudo e surdo. Meu Deus, esse Jesus está parecendo que está meio pentecostal hoje? Chamou o Espírito de mudo e surdo? Vai fazer teologia sobre isso hoje para os crentes de carteirinha na internet cair matando em cima de você, dizendo que você é crédulo, que você é místico? Ah, Jesus postando isso no Instagram, ia ser cancelado na hora. Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Ô ordem maravilhosa, Que o deixe e nunca mais entre nele. O Espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. Agitou-se violentamente. O menino ficou como um morto ao ponto de muitos dizerem, ele morreu, mas Jesus tomou pela mão e o levantou e ele ficou em pé. Que cena de expulsão de demônio fantástica, né? Fantástica. Nós vamos ler isso em Marcos de novo em algum momento ou quem sabe quando a gente chegou lá a gente diz, já lemos e pula, né? Aliás, acho que esse nós não vamos ler não porque ele também é repetido, mas vamos lá. Então, vamos voltar para o nosso texto que nós estávamos em Marcos para a gente continuar a nossa sequência e aí você percebe que expulsão de demônio é algo real, demônios possuírem pessoas é algo real e demônios causar males físicos na vida das pessoas é algo real. Se você ainda tiver dúvida disso, me fale, porque hoje eu só tenho uma hora, que eu, então eu não vou ler sem você me pedir. Se eu ainda tenho dúvida, me fale que eu leio mais uns três depois eu bato o texto para você. Mas como você não está me pedindo, eu estou crendo que esse já te deixou satisfeito com esse entendimento, eu vou prosseguir, tá certo? Mas se você quiser eu leio mais, eu leio mais. Eu vou ler para você, eu vou citar, então, se o diabo tem poder para fazer coisas miraculosas, milagres, sobrenatural, tem. Você não lembra que Paulo expulsou o demônio de uma mulher que estava com o espírito de adivinhação, aí, não, agora vem cá, aí vem um crente, eu estava conversando com meu filho hoje sobre isso, tem crente que vai defender o evangelho e piora, piora, eu tenho, eu já falei para vocês, eu e meus filhos, a gente tem conversado muito sobre as manifestações, as manifestações de cristãos na internet em defesa do evangelho ou contra ele, a gente tem visto muitas coisas e tal, e é impressionante como tem gente que para defender o evangelho, fala besteira e piora mais a situação, por exemplo, como isso aqui, tem gente que vai perguntar a um evangélico assim, ou um cristão, você acredita que no espiritismo, que o espiritismo pode conversar com seres, levantar copo, fazer arrastar mesa, não, essas coisas não existem, dizem eles, dizem eles, não, você acredita que alguém pode adivinhar, fazer adivinhação, essas coisas não existem, você acredita que satanás ou que um vidente, um adivinhador pode pegar e dizer coisas da vida da pessoa que ele não sabia, não, essas coisas não existem, aí os crentes vão dizer que essas coisas não existem para defender o evangelho, existe meu filho, existe sim, porque satanás tem o poder de fazer essas coisas, preste atenção, se satanás, raciocina comigo, a bíblia não vai dizer em nenhum lugar deixa isso claro e registrado, que satanás tem poder de cura, não vai dizer, também não vai dizer que não, mas raciocina comigo, se um demônio entrou numa pessoa e deixou ela surda, muda, se o demônio entrou numa pessoa e deixou ela epilética, se o demônio entrou numa pessoa, como tem outro episódio lá, deixou ela encurvada com aquela mulher que pediu para ser curada por Jesus, aí, se ele quer ganhar você como seguidor dele, você vai lá e faz um trabalho para essa pessoa, ele não pode sair e sair com ele junto à surdez, ele sai, entendeu a minha lógica? Então, você vai lá, vai fazer um, vai consultar uma entidade e dizer, eu preciso que você me ajude porque eu tenho um filho que cai no fogo, cai na água, não sei o quê, se aquele caso for o demônio, o demônio quer que você siga ele, ele vai dizer assim, vai lá, faz isso aqui, costura a boca do sapo, bota não sei aonde, e aí, ele sai do menino, o menino ficou curado, então não necessariamente ele promoveu uma cura, mas ele eliminou a doença que ele estava trazendo para aquela pessoa, tem poder, como não tem poder? Como não tem poder? Nós estamos, preste atenção, gente, se você é crente, se você é cristão e não acredita no sobrenatural, procura outro lugar para tu ir, filho, porque nós somos, nós estamos trabalhando com coisas espirituais, Deus é espírito, anjos, estão escritos na Bíblia, demônios também, nós não estamos trabalhando com a coisa da materialidade, não, então, se você tem dificuldade de acreditar nessas coisas, procura um outro lugar para você seguir, vai ser, nem budista, que é budista, também flutua de vez em quando, então, pelo amor de Deus, vai ser ateu, vai ser darwinista, pronto, está resolvido esse problema, mas, sobrenatural, existe, e demônios tem poder, e está escrito aqui, e nós acabamos de ler, se tem alguma dúvida, me pergunta, então, o que eu digo para essas pessoas que me perguntam, claro que é possível, isso não é possível, eu fui lá num vidente, e o vidente disse assim, olha, ontem, você foi livrado de um acidente, um carro quase pega você, você fala, meu Deus do céu, foi mesmo, ontem fui atravessar a rua, e o carro passou triscando em mim, você fala, ele tem poder, aí, a burrice é, se porque ele tem poder, ele está certo, ou ele é de Deus, quem te disse isso? Não é só porque adivinhou algo sobre sua vida, ou fez algum milagre para você ver, que é de Deus, então, como eu vou saber se eu não é, opa, eu te respondo no final, gente, uma hora, viu, já está chegando, é difícil, eu te respondo no final, mas vamos lá, então, já contei para vocês a história da mulher que fazia adivinhação, e Paulo repreendeu o espírito dela, e ele saiu na mesma hora, vamos terminar o texto, pelo menos terminar o texto para ficar livre, para ver o que eu posso falar mais em uma hora, mas vamos lá, aí nós paramos aqui no 25, cálice e saia dele, repreendeu Jesus, e o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando, todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros, o que é isto? Um novo ensino, e com autoridade, até aos espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhes obedecem, as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia, gente, isso fez o ministério de Jesus explodir, porque não era comum naquele momento que se expulsassem demônios naquele, daquela forma com que eles presenciaram, eu quero ler o próximo episódio, o próximo não, o próximo episódio seria o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças, eu vou ler, porque eu vou ler, esse já está em Mateus também, mas ele está todo dentro de um compêndio aqui, e aí eu pulo para o terceiro episódio e a gente encerra esse texto, porque eles vão falar da mesma coisa que estamos falando, versículo 29, logo que saíram da sinagoga foram com Tiago e João à casa de Simão e André, a sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus, então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se, a febre a deixou e ela começou a servir-nos, vimos isso em Mateus, mas é um texto de passagem que a gente lê, ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados, levaram para Jesus os doentes e endemoniados, toda a cidade se reuniu à porta da casa, Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que esses falassem porque sabia quem ele era, demônio, tentando evangelizar, não, os demônios viam Jesus e não conseguiam não declarar que ele era o Cristo, o Santo, o Filho de Deus e a ponto de Jesus ter que eles mandarem se calarem, porque Jesus, primeiro que não era a hora e não era o tempo, segundo que se Jesus não queria fazer acordos com demônios para poder misturar eles com as pregações da evangelha e por que as pessoas ficam fazendo entrevista com o diabo, gente, na televisão, nos cultos, com que intenção, pega a Bíblia todas as vezes que Jesus encontrava com um demônio, com um endemoniado, desculpa, e que eles queriam falar alguma coisa, Jesus mandava calar, só teve um que ele fez a pergunta, qual era o nome deles, eles falaram que era região, legião, mas só, e acabou, também foi rápido, papuf, sai, vai embora, entra na mandada de porcos, acabou, mas, os crentes gostam de ficar pedindo informação ao diabo para quê? Crente puro ou conivente, porque se a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, você vai confiar no que ele está dizendo para quê? Então, Samuel, é possível bater papo com o diabo? Eu perguntei isso no Instagram, óbvio que é, porque se alguém está endemoniado, essa pessoa fala, ou melhor, esse demônio fala através dessa pessoa, então é possível, agora, para quê você quer fazer entrevista com Satanás? Com que intenção? Eu não sei, não é bíblico, não tem respaldo para que isso aconteça. Bom, no versículo 35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para o lugar de Zé, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para o outro lado, para os povoados, vizinhos, para que também lá eu pregue, foi para isso que eu vim. Pronto, nós encerramos aqui dois episódios de hoje, que não estavam em Mateus, e agora eu quero responder perguntas possíveis a respeito deste assunto. É possível bater papo com o diabo? Eu respondi sim, é bíblico, você lê o Jesus conversando com um deles, ok? Cristãos devem, podem ver demônios? veja só, gente, não tem relato bíblico de crente vendo demônio, ok? Tem demoniado, você entende a diferença? Há uma diferença entre você olhar para uma pessoa possessa, cujo demônio está jogando ela para um lado e para o outro, ou causando algum mal nela, há uma diferença de você ver o demônio materializado. não tem respaldo bíblico para isso e eu sinceramente acho que não se vê demônio por aí. Bom, o que pode acontecer, e aí é uma outra história, é que você possa ter visões, visões tenebrosas proporcionadas pelo diabo, é outra coisa. Eu imagino que você está em oração e você vê desenho de uma coisa ruim ou uma imagem de uma coisa ruim, você veja algo que te amedronte ou que te cause repulsa, é uma coisa. Ver o diabo em si, eu acho algo no mínimo estranho, eu não vou dizer para você que é impossível, porque não tem um texto dizendo que isso é impossível. Ok? Porém, eu entendo que você pode ter visões proporcionadas pelo diabo, mas a gente não anda vendo ele por aí. Uma outra pergunta que eu provoquei aqui, dessas aqui, eu já falei, os espíritos queriam evangelizar, porque eles se dobravam diante de Jesus mesmo. O diabo pode trazer doenças às pessoas? Pode. E a crente? É possível que o diabo coloque uma doença numa pessoa convertida? E não esqueçam que ainda hoje eu tenho que ensinar como quebrar pacto com Satanás. Tem gente que faz pacto com o diabo, né? Então, assim, eu vou dar três passos para você quebrar pacto, prometi no Instagram, vou ter que cumprir, tá? Três passos para você quebrar pacto com o diabo, mas vamos tentar eliminar aqui. Olha só, gente, se o diabo pode trazer doenças sobre um cristão, uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Jesus. Sim e não. Como assim sim e não? Olha, eu diria não de cara, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo que é na sede de Deus o mal não lhe toca, então é a não. Porém, se você for para a história de Jó, Satanás feriu a Jó com a permissão de Deus. Verdade ou não? E com poder miraculoso. Fez ele ficar doente, colocou chagas nele, fez ele perder a família, matou gente, e ele com isso exerceu poder sobre os elementos da terra, fogo, terra, arra, porque ele fez, né, coisas acontecerem em torno disso, fez ele perder tudo que tinha, mas com o consentimento de Deus. Em Apocalipse, vai dizer, certo, que a besta quando se manifesta, ela tem poder de fazer prodígios e milagres com o consentimento de Deus. Então, deixa eu te dizer uma coisa, para a gente não criar teologias aqui, teologias hereges, eu vou falar da seguinte maneira, se for possível que Satanás transmita ou coloque alguma doença em você, fique em paz, porque sendo você filho de Deus, foi Deus que mandou. Então, não tem um problema com isso. Ou, melhor, permitiu, porque, na verdade, no texto de Jó, Deus fala, vixe, o meu servo Jó, e aí Satanás é que dá a ideia, né, vai lá e toca na vida dele para ver, Deus vai e deixa. Então, Deus permitiu, quando eu falei Deus mandou, inclusive, não foi no sentido de mandou a doença para você, não, foi no sentido de mandou Satanás fazer no sentido de permitir ele fazer, tá? Então, assim, se acontecer porque Deus permitiu, você está com medo de quê? Ele não nos dá aprovação acima do que podemos suportar. Se Satanás é um cão, mas está na coleira de Deus, ele puxa na hora que ele quer, está de boa. por isso, eu, Samuel, convertido, não tenho problemas com o diabo. Ah, mas ele pode tocar nas minhas finanças. Pode. Ele pode tocar na minha saúde. Pode. Mas se em algum momento eu fico doente, ou fico mais pobre, ou fico endividado, eu não tenho nada para tratar com Satanás. eu vou para o meu pai e digo, Senhor, o senhor soltou a coleira? Foi? O que eu estou fazendo? Entendeu? Se você anda com medo, repreendendo, dando pulo, ai meu Deus, Satanás entrou na minha casa, ai meu Deus, eu senti um arrupio aqui, ai meu Deus, ele está atacando a minha filha. Então, isso é problema seu, porque eu, Samuel, tendo sido lavado e remido pelo sangue de Jesus, não tenho nada para resolver com ele, não tenho nada para falar com ele, para ele eu só digo, cálice quando ele aparece em alguém. porque eu não estou nas mãos de Satanás, eu não estou nas mãos do diabo e eu não temo ele, não tenho medo. Você, como cristão, não pode ter medo de Satanás botar uma doença em você, você não pode ter medo dele fazer o seu carro virar, você não pode ter medo dele fazer o seu avião cair, não pode! Que Deus é que você serve, pelo amor do Senhor! Se o teu avião cair, foi porque o Senhor permitiu e disse, estou com saudade de você, vem me ver. Pronto, e você vai lá e dá um abraço nele e vai ficar melhor do que eu e todo mundo aqui. Crente não tem que ter medo de morrer, não. Crente não pode ter medo de morrer, gente! Não pode, não! Preste atenção, eu não consigo conceber cristão com medo de Satanás, eu não consigo conceber. Você tem que ter medo de você, meu filho, medo de você, porque tu que é um pecador desvairado, que não aguenta ver a tentação na frente, quer partir pra cima dela, tenha medo de tu! Sabe? Quando você acordar de manhã, seja assim, eu me livra, faça a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que está renunciando, não como reza. Pai Nosso que está renunciando, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje peça. Livra-nos do mal. Por que você faz essa oração? Porque você tem alguém pra recorrer quando algum mal vem sobre a sua vida. Livra-nos do mal. Você tem Pai. Ah, as coisas estão acontecendo, talvez eu esteja doente, talvez eu tenha um problema grave. Jesus lhe ensinou a entrar no teu quarto, falar com teu Pai em secreto, que em secreto vai te ouvir e vai resolver teu problema. Você não tem nada que tratar com Satanás. Mas e se foi ele? E se foi ele que fez? Ele desfaz. Porque quem manda nele é o Pai e acabou. Ele chega e deschega. Ele faz e desfaz. Ele fala e desfala. E ele não tem poder nenhum sobre a sua vida, não. Pelo amor de Deus. Outra pergunta. Ele pode nos matar? Não. Claro que não. Você não. Lavado e remido pelo sangue de Jesus? Não. Se você for, presta bem atenção. Se você for, foi porque o Senhor te chamou. ou você acha que você vai morrer e aí Deus vai falar, caramba, fui ali em Marte ver como é que estavam as coisas lá. Quando eu voltei, poxa, distraí. Levaram Priscila. Ai, meu eu. Você acha que Deus vai ir? Você não escapa das mãos de Deus. Você não escorrega pelos dedos dele. Priscila é serva do Senhor. Fincada na palma da mão dele. E nada, nada vai tirar ela das mãos dele. Nada. Quem nos separará do amor de Deus? Nada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Não há por que temer. O Senhor não se distrai. Ele não dorme. E quando ele acorda, uf! Acabou. Teve o caos. Outra pergunta. Ele pode parecer bonzinho para ganhar nossa simpatia e entrar em nossas vidas? Sim, a Bíblia fala que ele se disfarça de anjo de luz. Gente, quem já assistiu Lúcifer aqui? Levanta o dedo assim. Lúcifer é aquele seriado que todo mundo gosta. Ninguém gosta. Esse povo é crente mesmo. Glória a Deus. Tanto essa série de Lúcifer quanto alguns outros filmes sempre tem uma figura de um Lúcifer bonzinho, e etc., que não é tão mal assim. Veja, eu entendo que... Eu entendo que... Satanás, ao se apresentar aos filhos de Deus... Já disse isso, eu vou repetir. Satanás, ao se apresentar aos filhos de Deus, ele não vai chegar para você dizendo, vamos matar a gente, vamos saltar banco, vamos cheirar cocaína. Não, ele não vai. Ele, ao se apresentar aos filhos de Deus, ele vai tentar enganá-los, ele vai tentar tentá-los, tentar tentá-los, ele vai tentar levá-los para o caminho do pecado. E para que ele consiga fazer isso, ele vai chegar travestido de coisa boa. É aquela menina que diz para você que não, vem cá comigo, namora primeiro, depois eu me converto, e aí leva você para o mau caminho. É aquele rapaz que só vai para a igreja para poder tentar fazer coisa com você, e depois que ele fizer coisa com você, ele vai embora. É aquela pessoa que diz assim, o que é que tem a gente pagar, meter a mão na coisa da empresa. Olhe pelo outro lado, a empresa está subjugando você, ela está sendo mal com você, ela bota você para trabalhar dia e noite, então nós estamos fazendo apenas uma compensação. E roubo passa a ser compensação e não roubo. Então assim, tudo virá virá com uma carga de legalidade, de compensação. Então sim. E último, vamos quebrar o pacto com o diabo. Gente, agora vocês precisam ouvir essa aula. Porque na verdade, a pergunta que eu fiz foi existe pacto com o diabo? Existe pacto? No segundo é que eu coloco que a gente quebra esse pacto. É possível fazer pacto com o diabo? Xuxa fez pacto com o diabo? Quem mais que dizem que fez pacto com o diabo? Lembra aí. Um monte de gente. Lázaro. Fala aí, então. Você ia abrir o microfone, então. Não, né? Pensei que você ia falar o nome de alguém. A gente estava falando isso no carro vindo de Salvador e eu já lhe falava uma de Xuxa ter feito pacto. Olha aí, menina! É possível fazer pacto com o diabo, gente? E se a gente fez, se a gente lá, se alguém fez pacto com o diabo, como quebrar esse pacto? É possível quebrar esse pacto? Olha, o que eu vou falar não foi demagogia o que eu coloquei no Instagram. O que eu vou falar eu sei que um monte de gente não vai gostar de ouvir. Sinto muito. Sinto muito. Mas eu vou falar. Gente, não é possível fazer pacto com o diabo. eu vou explicar por quê. Porque você não tem nada para oferecer para ele em troca. Tem sim, Samuel. Eu vi nos filmes. A gente oferece a nossa alma. Tu acha que Satanás é burro? Você acha que Satanás não lê Bíblia, não? Satanás recitou a Bíblia para Jesus. A alma tua já é dele se você não é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Como que você vai dar para ele uma coisa que ele já tem? Então, essa coisa de entrou ali numa encruzilhada e fez um pacto com Satanás, só se ele estiver enganando você e curtindo com a tua cara. Porque todos aqueles que não creem em Jesus e não seguem ao cordeiro têm um pacto tácito com o diabo e a alma já pertence a ele. Falei que não iam gostar de ouvir, mas é Bíblia e eu quero ler os textos. Alguém ia perguntar alguma coisa? Pergunta. Eu, Sam. Manu. Fala, Manu. Vem cá, Sam. Sim, a nossa alma já é do diabo e nós fomos criados por Deus até mesmo antes de nascer ele já pensou na gente. Isso me deixa um pouco confusa. Hum, Manu. Pergunta. Pergunta excelente. É porque essa questão de nós fomos idealizados por Deus antes de nascer eu vou colocar um pouquinho na geladeira tá? E vou explicar supondo que isso seja verdade tá? Tem a explicação fácil supondo que isso seja verdade. Supondo que é assim mesmo, que Deus já idealizou a gente antes de nascer é muito simples e eu vou ler os textos que vai deixar você entendida a esse respeito. É que Deus nos criou e ao nos criar ele nos deu a possibilidade de escolha. Ele idealizou a mim e a você para andar nos caminhos dele mas ele disse a você que você pode escolher se vai querer andar ou não e não escolhendo andar você resolve estar no caminho do mal ok? Então uma coisa não invalida a outra a não ser que você acredite numa teologia que diz que quem é salvo é salvo porque Deus já determinou que seria e quem não é salvo vai para o inferno porque Deus já determinou que iria. Eu não acredito nessa teologia ok? Então aí você vai ter que procurar alguém que acredita nisso e perguntar isso a ela porque eu não acredito nisso eu não acredito que Deus já determinou quem vai para o inferno e quem vai ser salvo eu Samuel não acredito nisso isso é um assunto por isso que eu falei vou botar na geladeira porque esse é um assunto eu até uma vez perguntei aqui quem queria que nós conversássemos sobre predestinação eleição determinismo mas só duas pessoas disseram que queria ouvir sobre o assunto e eu não não rendi ok? Mas assim se Deus determinou quem já vai ser salvo e quem vai para o inferno é verdade sua pergunta é excelente se Deus não fez essa determinação prévia aí a minha explicação vale concorda? Então assim se Deus criou você para ele mas lhe deu a possibilidade de não segui-lo então você entregou a sua alma a ele porque você quis até aqui tudo bem Manu? Deu para entender? Entendi senão obrigada agora porque é que a alma já é dele antes que eu ofenda alguém a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus e todos nós merecemos o inferno ok? Então pega aí grava isso aí Romanos 3 27 Romanos 3 23 diz que todos pecaram e fomos destituídos da glória de Deus eu quero que você leia comigo também Colossenses 1 13 diz assim pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor ou seja do seu filho amado opa quando você se converteu você não estava no neutro você não estava no meio do caminho escolhendo entre ir para o inferno ou ir para o céu você já estava nas trevas porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus todos aqueles que não resolveram seguir a Jesus Cristo já estavam nas trevas então olha vou ler de novo pois ele nos resgatou do domínio das trevas ok e nos transportou tirou a gente de lá para o reino do seu filho amado em quem temos a redenção é saber o perdão dos pecados vou ler outro texto esse aqui é fascinante é a profecia de Isaías Mateus 4.12 ele cita a profecia de Isaías diz assim quando Jesus ouviu que João Batista desculpa quando Jesus ouviu que João tinha sido preso voltou para a Galiléia ponto saindo de Nazaré foi viver em Cafarnaum que ficava junto ao mar na região de Zebulon e Naftali ou Naftali para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías dois pontos o que foi dito pelo profeta Isaías presta atenção não se perca está dizendo aqui que Jesus foi pregar certo naquelas regiões lá para se cumprir o que foi dito o que foi dito olha aqui comigo o que foi dito terra de Zebulon e de Naftali caminho do mar o Naftali que no português seria uma palavra oxítono terminada em i então não se acentua ou aula em português enfim oxítono agora esqueci também terra de Zebulon e terra de Naftali caminho do mar além do Jordão Galileia dos gentios o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz quando Jesus veio pregar o evangelho ele veio pregar o evangelho para quem? para os indecisos? os isentões? os neutros? os que estavam lá encruzilhada tentando decidir para onde ir? não 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 ele veio pregar para aqueles que estavam nas trevas quem estava nas trevas eu e você antes de entregarmos a nossa vida a Jesus nós já pertenciamos a ele a Satanás as nossas almas já era dele você já era um cidadão das trevas e tendo crido em Jesus ele arrancou você de lá daí em diante Jesus começou a pregar vou ler de novo a profecia de Isaías Té de Zebulon e Naftali caminho do mar além do Jordão Galileia dos gentios o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz daí em diante Jesus começou a pregar arrependam-se pois o reino dos céus está próximo arrependam-se de quê? quando Jesus disse para aqueles que viviam nas trevas arrependam-se arrependam-se de quê? de não ter atravessado a velhinha na rua na sinaleira arrependam-se de quê? de ter batido na mulher não arrependam-se de viver nas trevas Jesus não estava querendo que você arrancasse galhos das suas condutas ele estava dizendo saia das trevas que ao sair das trevas a sua vida toda muda aí você faz a velhinha atravessa a rua aí você não bate mais na sua esposa aí você não mente mais não rouba mais entendeu? então arrependam-se de estar nas trevas arrependam-se de ter a sua vida no reino das trevas e venha para o reino do filho do seu amor então ao diabo já pertencíamos quando todos pecaram e destituídos foram na glória de Deus agora para fechar com chave de ouro não antes de fechar com chave de ouro vamos com outra chave aqui que é 1 Tessalonicense 515 5 de 1 a 5 diz assim irmãos quanto aos tempos e épocas não precisamos escrever-nos pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do senhor virá como ladrão na noite vocês sabem disso que o dia do senhor virá como ladrão na noite quando disserem paz e segurança a destruição virá sobre eles de repente como as dores de parto a mulher grávida e de modo nenhum escaparão mas vocês irmãos não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão para quem esse dia vai surpreender como ladrão que estão aonde nas trevas vai fazer parte com o diabo satanás quer que você me dê riqueza eu te dou minha alma você está querendo me dar o que já é meu você já está nas trevas já vai para o inferno que pacto é esse não tem pacto não gente ah Xuxa fez pacto sei lá se Xuxa um dia entrou o que eu quero dizer é o seguinte se Xuxa um dia fez alguma coisa e ela acreditou que fez ela também estava sendo enganada alguma coisa segunda intenção ele teve com ela que eu não sei qual ela não tinha nada para oferecer vem cá me dá a riqueza que eu te dou o que o que você vai dar para ele estou lendo a Bíblia para fechar com chave de ouro vamos para João 317 ou desculpa João 317 diz assim João 316 vocês lembram qual é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra mas tenha a vida eterna olha Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho dele para você não morrer e ter a vida não morrer como vamos para o 17 pois Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo opa não Jesus não vai chegar e dizer assim você está condenado que você não quer me seguir você não está condenado peraí então o que é isso Samuel lê comigo pois Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo mas para que fosse salvo por meio dele por que Samuel Jesus está dizendo isso que ele não veio condenar o mundo eu te explico no 18 quem nele crê não é condenado mas quem não crê já está condenado não vai ser condenado já está condenado quem não crê gente lê lê bíblia comigo vou ler de novo quem nele crê não é condenado você creu a partir de agora você não é mais condenado você foi tirado das trevas e levado para o reino do filho do seu amor pronto e quem não crê esse já está condenado por não crer no nome do filho unigênito de Deus este é o julgamento versículo 19 a luz veio ao mundo mas os homens amaram as trevas e não a luz porque as suas obras eram mais ah agora você entendeu não é que você quando nasceu sua mãe fez lá um meia 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 no teu pezinho na hora de fazer o teste e você foi consagrado a satanás não, não é isso você está achando que fazer par com o diabo é o que? é você ir numa cruzilhada três horas da manhã e ver um chifuga aparecer para você pelo amor de Deus na verdade eu vou dizer vamos estudar satanás vamos estudar aqui se ele raciocina comigo entra na cabeça do diabo agora metaforicamente falando preste atenção se ele sabe que todo mundo está condenado já está todo mundo todo mundo que não não crê em Jesus já está condenado então você não tem nada para oferecer para ele concorda ou não? senão você vai ter que rasgar esse texto aqui pronto aí ele pensa assim mas se as pessoas souberem que elas já estão condenadas elas vão querer salvação concorda? então eu vou enganar elas eu vou fazer elas acreditarem que está tudo bem e que se condenar é fazer um pacto comigo na encruzilhada para eu levar a alma dela para o inferno opa olha quantos ele já ganhou aí ele está fazendo todo mundo acreditar que é neutro então eu acredito que satanás possa ir na encruzilhada e propagar essa teologia essa teologia o que? propagar essa 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 teoria para que as pessoas pensem que quem vai para o satanismo vai para o inferno quem vai para o cristianismo vai para Deus e ela está ali decidindo a vida dela vai ser entendeu a lógica? se ele consegue convencer aqueles que já são deles que eles estão num lugar tranquilo essas pessoas ficarão nesse lugar supostamente tranquilo até o dia da vida de Jesus condenadas então sim eu acredito que satanás faça pactos mentirosos verdadeiros não existe não existe ah então você acredita Samuel olha tem um livro e eu vou falar isso publicamente são 21 e 9 lembra que hoje excepcionalmente hoje a minha uma hora será acabará as 21 e 15 que foi quando eu comecei a falar ok? pronto tem um livro chamado Paulo Coelho por ele mesmo e um outro livro chamado Raul Seixas por ele mesmo muito interessante esses livros eu li na minha adolescência e esses livros falam de um suposto pacto com uma seita satânica Raul Seixas Paulo Coelho e mais duas pessoas que eu não vou lembrar o nome agora eram quatro no total que eles fizeram com um cara muito famoso inclusive nas histórias satânicas se você colocar esse nome no Google você vai achar Alester Clóris inclusive tem uma música de Raul Seixas que cita o nome dele aquela viva 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 a sociedade alternativa e no final ele fala viva o Novo Erron viva Alester Clóris então Alester Clóris era um satanista era o guru de uma seita satânica onde eles se reuniam para fazer pactos então se você me perguntar se eu acredito que essas coisas são possíveis sim sim Satanás está aí fazendo um monte de coisas para tentar arrumar adeptos para ele tudo que ele puder fazer ele vai fazer ele vai fazer sabe mesa flutuar cruz virar de cabeça para baixo ele vai fazer o que ele quiser gente ficar doente gente deixar de ficar doente agora esse pacto Samuel ele tem sentido nenhum nenhum veja que ele está enganando a enganação da enganação então alguém acha que se satanás conseguir convencer alguém a fazer um pacto com ele ele está enganando essa pessoa mas ele está enganando a enganação o cara dá nó e pico d'água gente e fica tu crente Satanás é burro Satanás é besta é tu que não aprendeu que Jesus disse que os filhos das trevas são mais sagrados do que os filhos da luz besta é você Satanás é muito esperto então ele está você está achando que ele está enganando ele ele está enganando você há muito tempo então se ele mantiver essa crença e essa cultura de que só vai para o inferno quem for fazer um pacto com ele na encruzilhada ele está bem na fita porque as pessoas não estão lendo João entendeu Manu então quando você lê aqui Manu João 3 17 é o que explica claramente a pergunta que você me fez pois Deus enviou seu filho ao mundo não para condenar o mundo mas para que fosse eu vou ler do 3 16 é porque eu só separei aqui o 17 mas vamos para o 16 Manu Deus amou o mundo de tal maneira o mundo aqui não são os prédios as estradas nem os países são as pessoas ok esse mundo aqui somos nós as pessoas então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que para todo aquele não morrer do mundo não não é ele deu o seu filho para todo aquele que estiver no mundo não morrer ele fez uma ressalva para todo aquele que nele crer não morra mas tenha vida eterna portanto Manu se eu crer em Jesus e daqui a pouco eu vou dizer quais são os 3 prazos para quebrar o pacto tenho 3 minutos ainda se eu crer em Jesus se eu crer em Jesus então a morte dele na cruz me livra da morte então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra mas tenha vida eterna aí 17 pois Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo aí você fica pensando não ele não vem aqui para condenar a gente Jesus é legal Jesus é bonzinho não ele não veio não foi por nada porque já está não veio condenar o mundo mas sim para que ele fosse salvo ou você está dizendo assim é como se Jesus estivesse dizendo assim para você ô meu filho ô filho preste atenção eu não vim aqui te condenar tu já está condenado eu vim aqui te salvar acorda tu já está no inferno eu vim aqui tirar você dele então o clamor de Jesus é saia do inferno que é onde você já está é por isso que lá em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 18 ele vai dizer que Jesus veio reconciliar a gente com o pai o pai se reconciliou conosco através de Jesus e nos confiou a pregação do evangelho para que para que nós clamássemos as pessoas reconciliessem com Deus porque todos estão irreconciliados com Deus então a nossa pregação é reconcilir-se com Deus aí ele diz quem nele crer não é condenado ponto mas quem não crer já está condenado por não crer no nome do filho unigênito de Deus e este é o julgamento dois pontos qual é o julgamento a luz veio ao mundo mas os homens amaram mais as trevas e não a luz porque as suas obras eram mais eu esqueci de finalizar esse versículo ser do diabo pertencer às trevas ter a alma de posse de satanás não é necessariamente para a encruzilhada fazer um pacto com ele é simplesmente pertencer ao mundo porque a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus então você não precisa ir numa seita satânica você não precisa invocar espíritos malignos você só precisa viver a sua vida bonitinha no mundo fazendo o que você quiser dela pronto já está no inferno não eu vou fazer o que eu quiser da minha vida eu faço o que eu bem entender quem manda em mim sou eu mesmo aquilo que eu tenho vontade eu faço ninguém vai mandar em mim pronto acabou está resolvido agora vai lá e tenta fazer um pacto com ele agora você me diz o que você vai dar a ele que eu não sei o que você tem para dar então esse é o ponto gente acordem para a gente ficar brigando com seita satanista na verdade eu vou lhe dizer eu queria se eu pudesse as seitas satanistas satânicas cresciam se espalhavam no murinho não é o que eu quero dizer essa não porque se a gente tivesse só para escolher Deus e o diabo não estava fácil não gente pense aí para mim evangelizar ia ser bem melhor eu chegar na seita satânica gente vocês estão matando crianças sacrificando bebês oxe mas chegar para uma pessoa que diz não porque eu não faço mal a ninguém porque eu acordo todo dia eu faço bem eu faço caridade e eu sou honesto vai pregar evangelizar para uma pessoa dessa é muito mais difícil ou não é vai dizer para ela que ela está no inferno satanás satanás brocou gente ele brocou ele fez essas pessoas acreditarem que está no inferno é só se for para encruzilhada não é pronto quer os passos para quebrar o pacto com satanás que você já teve antes de nascer primeiro passo crer segundo passo se arrepender terceiro passo ser batizado opa quebrou na hora simples crer se arrepender ser batizado acabou o pacto você é tirado do império das trevas e transportado para o reino do filho do seu amor não tem mais pacto não tem mais demônio não tem mais alma no inferno acabou agora você é lavado e remido pelo sangue de Jesus e João 3 17 se cumpriu em sua vida ele resgatou você e você agora faz parte daqueles que invocam o seu nome e dizem vem Senhor em nome de Jesus vem oh glória beijos pergunta gente acabei os dois episódios de Marcos uma hora estou achando que está bom assim a gente vai conversando e agora só vou responder perguntas ok aqueles que quiserem já sair eu vou só responder perguntas em cima do mesmo assunto não evoluirei mais para nenhum texto para aqueles que quiserem te dar um abraço Deus abençoe vocês